Bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui no canal de Minecraft testando vídeos virais, mano. Hoje, sim, a gente vai continuar testando vídeos virais. Faz muito tempo que eu não faço vídeo testando vídeos aqui. Então, hoje, aí eu preparei vários videozinhos bem incríveis e bem insanos pra vocês, pra gente ver junto e a gente testar e ver se eles são clickbaits ou se eles são verdade. Beleza, então? Já se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo e deixa muito like pra gente fazer mais e mais aqui no canal, beleza? Então, bora que bora que hoje o vídeo tá cheio de coisa boa pra mostrar pra vocês. Mentira ou verdade? Coloque um caldeirão embaixo de... Calma, que eu não tô entendendo, mas é nada, galera. Coloque um caldeirão embaixo de uma bedrock, beleza, a gente testende aí. Coloque duas buckets de snow powder de reds, que é aquela nevezinha mais maciazinha, beleza. E depois ele vai fazer o quê? Ele vai... Ele quebra? Mentira que ele vai quebrar. Mentira que ele quebra. Oh! Aí, no criativo aí, até eu, mano. Até eu no criativo, cara. Uh! Ele quebra mesmo! Isso vai realmente funcionar. É, esse cara eu descobri, mano. Será que vai funcionar mesmo? Eu tô achando estranho, velho. Beleza, então bora fazer o seguinte, galera. Ó, vamos colocar um barrafio aqui, como eu sempre faço, né, galera? Um barrafiozinho aqui, bonitinho. E até aqui, ó. Beleza. Um pequenininho, tá? Pra gente poder fazer, ah... Um cubão de bedrock, galera. Aí, ó, vamos aqui embaixo. Vamos só poder entrar aqui, pra gente poder ver se esse aqui tá funcionando mesmo, ó. Vamos entrar. Vamos fazer um buraquinho aqui pra gente poder ficar aqui dentro. E, beleza. Aqui, ó. Esse tamanho aqui tá legal, galera. Agora, deixa eu colocar uma tocha que vai ficar escuro pra caramba, galera. Vamos colocar uma tochazinha aqui. Bora fechar. E pronto. Olha só, pegamos o caldeirão. Cadê o caldeirão? Caldron, caldron. Aqui, ó. Ele precisa... Ele precisa colocar dois caldeirões. E também precisa colocar essa powder snow bucket, tá? Que é a neve maciazinha, galera. Que é a nova da 1.17, beleza? Agora, a gente vai colocar um caldeirão aqui em cima. E vamos colocar a powder snow, ó. Colocamos. 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 Colocamos de novo. E de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu acho que não tá funcionando não, galera. Deixa eu colocar aqui, sei lá. Vou colocar vários aqui. E vou ver se no criativo funciona, galera. Ó. Ou no survival. Coloquei. Coloquei neve. Coloquei mais neve. Mais neve. Mais... Não funciona. Não tá funcionando, galera. O que que tá acontecendo? Tô achando estranho isso aí, hein, mano? Será que... Eu tô na 1.17.1. Será que na 1.17... Ah! Ele fez lá no Minecraft Pocket Edition, galera. Pode ser que seja isso. Vamos pra lá, galera. Já aqui no Minecraft Pocket Edition. Pocket Edition, galera. Agora eu faço o seguinte, ó. Aqui mesmo... Ah, não. Isso aqui é uma outra colchão que eu fiz. É... Mostrando aquele bugzinho lá. Bug não, né, galera? Aquela forma de você fazer... Ah... Umas armor stands que andam e quebram... Um negócio bem louco, galera. Aqui, ó. Bonitinho. Opa, tá errado. É assim, ó. Aí. Ela é um pouquinho diferente da... Da... Do Minecraft Java. Tá. Aqui a gente vai fazer... Pequenininha mesmo. Não precisa ser muito grande, não. Aí, ó. E... Bedrock. Aí. Bonitinha, galera. Funciona o fio em todas as versões, galera. Esse que eu mais gosto aqui do Minecraft. Bom, quebramos aqui, fazemos uma paredezinha, uma... Uma salinha aqui pra gente poder testar bonitinha aqui, galera. Aí. Pronto. Funcionou. Bonitinho. Agora, vamos colocar uma tocha pra não ficar muito escuro. Como vocês podem ver, é o Minecraft Pocket Edition. Ok? Vamos colocar o caldeirão e a powder. Essa aqui já é a 1.17 da... Cadê, ó? Powder. Isso daqui, ó. Bonitinho, ó. Já é a 1.17 da... Do Minecraft Pocket Edition, beleza? Colocamos aqui o caldeirão e 1, 2, 3, 4, 5... Deixa eu ver se quebrou. Quebrou? Nossa, quebrou, mano! Você tá de brincadeira. Deixa eu ver na que hora no... No My Game Mod Survival. Ok. Coloquei o caldeirão. 1, 2... Eu acho que já quebrou. Eu acho que já quebrou, galera. Ó, eu já dei uma iluminada. Deixa eu quebrar isso aqui. Deixa eu quebrar o quadrilão. Tô sem picareta, sem nada. Pra ver se funciona isso aqui mesmo, galera. E... 3, 2... Funciona. Você tá de brincadeira. Peraí. Ah, eu não consigo subir, né, galera? Porque é neve, né? Mas, ó... Nossa, que maneiro! Funciona real. Funciona realmente, galera. Vocês viram que até no Survival deu certo, tá? Porque no Survival não tem nem como você quebrar. Tipo, ah, o Levi quebrou no Criativo e tal. Não, não tem nem como quebrar no Survival. Então vocês viram aqui que funcionou. Então, ó... Dá certo só no Minecraft Pocket Edition, tá? O Minecraft Bedrock, pra celular, pra console. Só esse que não é certo. O Java, ó... Negativo, galera. Bora ver esse daí, ó. Ele tá mostrando... Deixa eu ver. Bloco de netherite na água. É isso? Não, tem um baú na água, mano. Embaixo d'água. E ele, eu acho que... Ah, ele tá no Minecraft Bedrock também, galera. Ahn... Salva. Ele vai sair. Provavelmente voltar. Ok. Ele vai voltar pro mundo. Tranquilo. Ahn... Mas o que que ele fez? Ele tava dentro da... Com a netherite lá... Tá. Ele colocou a netherite dentro do baú. Até aí, tudo bem. Ele vai começar a levar dano. Saiu, voltou de novo. E... Vai ter o bloco lá pra ele... Ele duplicou o bloco. Nossa, que da hora, cara. Vamos usar um outro barrafio aqui também, galera. Aqui, ó. Vamos usar um outro barrafio. Pra quê? Ele adora fazer um barrafio, né, mano? Qualquer coisinha ele tá fazendo barrafio. Mas é porque é legal, mano. Dá certo. Funciona direitinho. Ó, vamos colocar um barrafio até aqui embaixo. Aí, ó. Aqui. E bota air. Que é o ar. Pra limpar tudo, galera. E depois a gente bota aqui... Nem pensava... Só coloca água mesmo que dava certo, ó. Água. Pra gente poder levar dano. Beleza? Aí vamos fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo a gente vai colocar um baú. Certo? Um baúzinho aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. Bota o baú aqui dentro. Beleza. E a gente vai colocar aqui um bloco de netherite. E vamos ficar no survival. Certo? Pra gente poder levar dano. Vamos colocar aqui um bloco. Só. E vamos colocar aqui no survival. Ele fez o seguinte. Ele tava aqui com o bloco na mão. Entrou. E saiu do mundo. Saiu. Quitou do mundo dele. Aí ele voltou. Espera um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Não sei se vocês vão esperar. Mas ele esperou. Então, clicamos. Beleza. Ele vai entrar no mundo. E vai colocar o bloco aqui dentro. Beleza. Vai começar a levar dano. Então, a gente espera um pouquinho. Tá? Começa a levar uns dois danos. Deixa ele tirar uns dois corações. E ele volta. Ó. Levou uns... Beleza. Vamos sair. Aí, depois a gente volta pro mundo de novo. É pra o bloco de netherite? Tá na minha mão, galera. Vamos ver se vai funcionar. E... Deixa eu ver se... Eu vou ter um bloco de netherite na minha mão. Ai, não voltei, galera. Não voltei. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. Eu não sei se eu fiz alguma coisa diferente do que ele fez. Mas eu acho que tudo que eu fiz foi igual o que ele fez, galera. Que é entrar no mundo. Sair dentro d'água já. Será que ele já entrou dentro d'água? Deixa eu ver, mano. Na real, galera. Eu fiz errado. Eu fiz errado. Ó. Deixa eu regenerar a minha vida. Toda. Deixa eu ver. Deixa eu regenerar a minha vida. Tá? Ele fez diferente. Tá? Não foi tão diferente. Mas tem um negocinho. Não sei se é isso exatamente que deu errado, tá? Ó. Ele entrou aqui. E fez o seguinte, ó. Ele... Ele entrou. Tá? Deixa eu colocar o baú um pouco mais pra cima, galera. Eu tô aqui no... Ai. Barra Game Mod. Barra Game Mod. Criativo. Tá? Ele colocou um bloco um pouco mais pra cima. Tá? Eu posso ficar até aqui, assim, ó. Que eu posso... Que eu ainda levo dano, né? Levo. Levo sim. Beleza. Ahn... Eu vou colocar... Eu vou tirar tudo isso aqui. Vou tirar isso aqui também, que tá dentro da minha... Da minha... Da minha mão, mano. Vou tirar também. Vou limpar tudo que é necessário que eu não posso... Que eu não preciso usar. Beleza. Vou colocar agora no Barra Game Mod Survival. E vou fazer o seguinte. Com o bloco de nariz na mão. Eu vou vir aqui, ó. Pronto. Vou subir. E na hora que eu estiver descendo, eu saio do mundo, galera. Sai. Eu acho que era isso. Aí, ó. Não. Na real, não. Calma, galera. Eu preciso entrar de novo. Calma. Eu vou entrar de novo. Deixa eu ver se essa faixa funcionar agora, né? Entrei. Coloquei o bloco de netherite. Calma. Não, não, não. Fiz errado. Fiz errado. Fiz errado. Deixei regenerar a minha vida toda. Aí, ó. Beleza. Eu não posso pular. Aí. Foi. E... Agora. Saí. Na hora que ele entra no... Aqui, ó. É pra estar desse jeito a imagenzinha, galera. Aí ele vai entrar de novo. Certo. Vou colocar o bloco dentro. Coloquei o bloco dentro. Deixa levar uns dois de dano. Tá? Deixa levar uns dois de dano. Eu acho que era assim que aparecer a bolinha, cara. Vai. Leva um dano. Sai. Volta. E a gente vai ver agora se vai funcionar. Se funcionar, de boa. Se não... Aí, galera. Eu meio que desisto, velho. Não foi. Não foi, mano. Não deu. Não foi dessa vez. Se você sabe como funcionar, testa aí no seu Minecraft. Se funcionar, mano. GG. Vai funcionar de boa. Mas no meu aqui, mano. Não... Não... Não deu certo, galera. Não deu pra duplicar o Blocks Netherite aqui, mano. Nova Náusea. Efeito... Efeito do Minecraft. Tem algumas coisas de... Mano, muita coisa. Não sei nem o que ele falou aí, galera. Opções. Vídeo settings. Distorção. Efeito de distorção. No mínimo. E você pode ver tudo... Tudo vai ser verde. Novo efeito de Náusea. Que doideira, cara. Eu não sei se ele fez aqui no Java ou se ele fez no Minecraft Bedrock, mano. Mas vamos lá. Eu tô aqui no Bedrock. Vamos ligar aqui. Flint Steel. E vamos dar um efeito de Náusea pra mim. Barra... Eu vou até colocar no Command Block, mano. Barra Give. Ah, não. Ele fez no Java. Ele fez no Java porque tem a opção lá, mano. Aqui não tem a opção. Então, vora lá pro Java, mano. Ainda bem que eu já vi logo de cara. Olha só. Deixa eu pegar aqui no Java já. Aí eu vou... Eu vou colocar... Give... Levi... Não. Barra Effect. Give Levi... Náusea. Aí eu tenho que colocar... É... 99999. Beleza. Aqui é o tempo. É o tamanho da poção e o tempo dela. Aqui, ó, o tipo da poção, né? O efeito dela. E isso aqui vai ser o tempo dela. Não precisa de Agistone. Sempre ativo. E repetir. Não, não precisa repetir. Calma, calma. É só uma vez. Calma. Só uma vezinha, mano. Ahn... Impulse. Tá. Beleza. Deixa eu... Ó, eu tô com Náusea agora. E eu vou... Ahn... Antes, cara. Deixa eu só fazer o seguinte. Precisa de Agistone. Nossa, eu tô com Náusea, véi. Barra... Ai... Effect... Clear... Arroba... Uh... Beleza. A gente tem que fazer, mano. Até me esqueci. De fazer o portal do The Angel. Que eu não... O portal do Nether. Que eu não tenho aqui ainda, ó. Então, bora fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Belezinha. E fecha aqui. Beleza? Beleza. Agora a gente ativa de novo. Não precisa de Agistone. Tá com Náusea. Agora a gente bota... Galera... Opções. Vídeo e Settings. E distorção. Efeito de distorção no off. Tá. Entramos. Tá. Mas cadê a parte verde lá que ele falou, mano? Eu tô com Náusea. Ah! Olha só. Agora sim. Precisa ficar no F5, cara. Não. Nem precisa. Agora eu tô com Náusea no talo, mano. E eu tô com um negócio cinza, verde aqui, cara. Se eu desativar essa distorção, olha só. Se eu colocar aqui, ó. Distorção no off. Se eu colocar em 100%, olha o meu Minecraft como fica, galera. Como fica doido. Mas se eu colocar os efeitos de distorção no off, fica um negocinho verde falando que eu tô com Náusea. Mas eu fico tranquilo aqui, mano, ó. Entro no Minecraft tranquilamente. É muito da hora isso, hein, galera. Nossa. Incrível. Incrível, mano. Ninguém sabe disso. Disso o quê, mano? Ninguém sabe disso. Se você colocar água, linha... Ahn... Água... Tá. Pera aí, mano. O que ele tá fazendo? E olho duende. Olho duende e uma... Esse negocinho da... Ó, espera um minutinho. Tá. Esse negocinho novo que tem nas lulas brilhantes, cara. Lula iluminada, sei lá. Ahn... Ela vai ter uma nova poção chamada Potion of Glow Vision. Tá bom. Potion of Glow Vision. Uma nova Potion, cara. Será que isso funciona? Tá, mas o que que acontece nessa poção? Ele mostra o quê? Ahn... Espere. E o portal duende... Ahn... O portal duende vai aparecer? Mentira. Mentira. Você tá... Nossa, você tá fazendo brincadeira, velho. Que da hora, cara. Ok, galera. Tudo aqui. Vamos colocar aqui a Brinch Tent. Beleza. Vamos colocar as águas e o olho duende. Tá, pera. Eu tô tentando clicar, galera. Não tá indo. Não tá indo, mano. Será que eu preciso colocar primeiro o... Tá, pera aí. Vamos colocar primeiro. Cadê? 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 É a Powder. Deixa eu ver. Acho que é Powder o nome. É aqui, ó. Blaze Powder. Deixa eu ver se é com Blaze Powder primeiro, galera. Ok, tá vermelhinha. Mas antes tava verde, cara. Cadê? Tá, Glow Ink. Eu não consigo colocar, velho. Será que era no... Será que era no Minecraft Bedrock, mano? Vamos... Deixa eu testar lá, velho. Ó, coloquei a Brinch Tent aqui já no Minecraft Bedrock. Vou colocar as águas e o olho do Andy. Tá, ela quase foi, mas não foi, mano. Deixa eu ver isso aqui. Também não vai. Deixa eu ver outra coisa aqui, mano. Deixa eu ver outra pote, ó. Tem várias outras pote aqui que eu quero procurar, que eu quero saber o que que é, mano. Tem outras pote, ó. Temos essa, 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 essa e... Só. Beleza. Essa aqui eu já testei, tá? Que é a... Awkward. Deixa aqui. A Tiki. Deixa eu ver se vai, galera. Não. Deixa eu ver se a Long vai. Também não. Deixa eu ver se a Bundane vai. Também não. É fake. Galera, eu queria saber como é que ele fez. Acho que foi mod, mano. Se pá, foi mod. Porque não é possível, cara. Deve ser algum mod, alguma coisa que ele fez. Porque não existe, galera. Não tem como colocar. Eu acreditei, mano. Eu caí nessa. Eu não acredito. Olha só, galera. Vamos ver se tá aí. Tomara que não seja mentira de novo. Porque eu estou meio... Triste, né? Com a última. Tá, ele fez uma... Uma... Sei lá, uma caverna. Sei lá, um buraco gigante, mano. Colocou escada de cabeça pra baixo. De um lado e do outro. E depois colocou cama. Tá. E fence. Hum. Será que tem diferença? Tá, ele colocou... O axolote. Ai, parece que ele fica deitado, mano. Que fofinho. Parece que ele fica dormindo, velho. Tá, galera. Eu vou testar ele aqui. Eu tenho esse mundo aqui. Não sei nem por que eu tenho esse mundo. Mas eu acho que eu tava testando aquele vídeo lá que eu tava gravando com óculos, cara. Mas, ó. A gente vai precisar de axolote. Vamos precisar também de fence. De também escadas. Óbvio, né, mano? Pra fazer dar certo. Cama. É legal. Vou colocar a vermelha mesmo também. E, por último, a Lidia, que é a cordinha, beleza? Ele fez o espaço, um quadrado... Opa, aqui não dá, galera. Aqui tem água. Aqui não tem como. Bom, vamos fazer aqui. Acho que aqui dá certo, mano. Aí, ó. Fez um quadradão aqui e desceu. Desceu pra caramba. Eu acho que não sei se tem uma quantidade exata de buraco que você precisa saber, mano. Mas aqui acho que tá bom. Vamos colocar a escada de um lado e do outro. E colocar a cama aqui. Beleza. Coloca a corda de uma face aqui e o axolote. Calma. Axolote aqui, ó. E depois coloca a corda... Amarra ele aqui e coloca a corda. Não! Calma, axolote. Calma, axolote. Ele não dá pra colocar aqui dentro? Como não? Como não, mano? Que doideira! Por que que eu... Ah, agora foi. Ah, que fofinho! Ele fica na cama, mano. Que da hora, cara. Nossa, é muito fofo. Olha isso. Se você fecha aqui, galera, ó. Parece que ele... Ah, mano. Parece que ele tá em cima da cama. Que coisa mais fofa, galera. Eu estou amando. Eu amei isso aqui. Nossa, é incrível. Eu amei. Adorei, adorei. Incrível. Ele fica em cima da cama e ele não sai da cama. Olha isso. Peraí, só fui eu falar que ele vai sair. Quer ver? Não, ele tá lá ainda. Ah, mano. Da hora. Funciona. É bem facinho, bem simples. Mas funciona, cara. Isso que importa. Enfim, bora ver esse daí, galera. Ó, colocou o Magma. Colocou o Soul Sand também. E uma pressuriplate. Caraca. Tá, beleza. Tá, a Magma foi pra um lado. Peraí que tá estranho isso aí, mano. Tá muito estranho isso aí, mano. Ele vai colocar água, com certeza. Ah, tá em ele. Tá ali a água, hein, mano. Ele vai fazer... Hum, tá bom. Mano, pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Seria... Mano, seria isso que eu vou fazer isso aí porque tá muito estranho, mano. Seria isso que eu vou testar, galera. Se não tiver muito doido, eu não testo, não. Porque tá... Nossa, tá difícil, hein, velho. Ah, é um elevador que você pode descer e subir. Não importa como, cara. Você pode subir e descer se você quiser, cara. Eu quero algo mais desafiador, né, galera? Como mudar o tamanho dos itens. Aí sim. Aí sim, mano. Como mudar o tamanho dos itens. Tá, peraí. Deixa eu ver como é que ele vai mudar esse tamanho dos itens, mano. Ahn... Tá, pera. Ele colocou um item frame e uma... E um dispenser. Tá, mas qual passou que ele colocou? Eu não sei qual passou que ele colocou, mano. Colocou. Mudou. Aumentou o tamanho. Aumentou o tamanho dele ali, galera. Nossa senhora! Pelo amor de Deus, galera. Ficou gigantesco. Que isso? Olha o tamanho disso, cara. Galera, eu fui pesquisar agora. Porque eu sabia que tinha alguma coisa além. Tipo, um comando, alguma coisa. E era um datapack, tá? Não, na verdade, não era um datapack. Era uma textura que você conseguia fazer. Tem até um comando, mas ele não funciona. Tipo assim, ele vai funcionar... Calma, ele vai funcionar, mas só vai deixar você ver que a espada tá muito grande mesmo se você colocar uma textura. Então, meio que não dá certo, né, galera? A gente quer testar coisas que realmente dão certo sem usar terceiros. Sem usar textura ou moge. Até comando vai funcionar, mas, mano, textura aí já tira, já descarta, galera. Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa like, se inscreve, ativa o sininho. Beleza? Eu vou indo nessa. Um beijo, um cheiro. Fica com Deus. E até a próxima. Fui! Fui!